Olá, tudo bem? Eu sou Murilo Almeida, sou ortopedista, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril e hoje eu vou falar com vocês sobre o que há de novo em tratamento e no diagnóstico de tendinites e bursites do quadril. A tendinite e a bursite do quadril são entidades que antigamente andavam separadas, mas que depois de um tempo, a partir do momento que a medicina começou a evoluir, os exames de imagem começaram a evoluir e que a gente começou a entender melhor essa doença, tanto a parte da anatomia quanto a parte das atividades que causam essa doença, a gente começou a descobrir que uma não funciona sem a outra. É raro acontecer uma tendinite em que se você for investigar bem uma bursa, ela não esteja inflamada também. Ou uma bursite que acontece sozinha, sem ter nenhuma tendinite ou inflamação relacionada. Então, hoje a gente entende que as duas são entidades que andam junto e que para isso a gente criou um nome específico que a gente chama de dor trocanteriana. Sabendo disso, como que é feito esse diagnóstico? A grande maioria das vezes o diagnóstico é feito somente com um exame clínico. Eu vou deitar o paciente na maca, vou fazer os exames específicos e esses exames vão me mostrar que ele tem uma dor característica, principalmente na parte lateral do quadril, descendo um pouco ou indo para a região do bombom. E tudo isso faz com que a gente entenda que o problema deve ser uma tendinite. Os exames de imagem são exames somente para confirmação. A gente pode fazer um ultrassom, a gente pode fazer uma ressonância e esses exames vão mostrar para a gente quais são as alterações que podem estar desencadeando a dor. A tendinite do quadril, então, a partir do momento que ela é diagnosticada, a gente tem que pensar na possibilidade de tratamento. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que a tendinite e a bursite do quadril, ela funciona como se fosse um incêndio. E quanto mais bombeiros a gente tiver para poder tratar o incêndio, mais rapidamente esse incêndio será combatido. Então, a gente precisa lançar a mão de todas as possibilidades terapêuticas. Começando por medicamentos orais, anti-inflamatórios, analgésicos, comportamentais. O que nós temos que fazer em relação à parte comportamental? Principalmente quando tratamos de pacientes do sexo feminino, que tem um quadril um pouco mais largo, orientar sobre como se sentar, como manter as pernas durante o procedimento de ficar sentada, de trabalhar, de fazer atividades, porque isso pode fazer uma inflamação no quadril. Temos também que pensar na parte de fortalecimento do quadril, que inicialmente ela é feita com uma fisioterapia. O fisioterapeuta vai ajudar a desinflamar o quadril, alongar, e também vai começar a parte de fortalecimento, e a partir do momento que o fortalecimento é feito, a dor vai diminuindo. Por quê? A intensidade da dor depende da quantidade da inflamação. E essa inflamação normalmente acontece quando o tendão, ou quando o músculo está fazendo mais esforço do que ele é capaz. Então, se você tiver uma dor parecida com essa, que aparece na lateral do quadril, que piora com os movimentos, que te atrapalha a dormir de noite, investigue. Pode ser uma tendinite, uma bursite no quadril, você pode começar a tratar, e com isso melhorar a sua dor. E se você conhece alguém que tem um problema parecido, ou você gostou desse vídeo, curta o canal, deixe seu like, que isso faz com que a gente alcance cada vez mais pessoas, e quanto mais pessoas a gente alcançar, mais pessoas a gente consegue ajudar. Tchau, tchau!